Música Gente, o supermercado Franzoni está aqui nesse lugar há 16 anos, mas sabe quantos anos está completando o supermercado? Fala aí Zoraia 44 anos, Cida Já é um senhor o supermercado Sim, já é um senhor, 44 anos e nós estamos neste prédio há 16 anos Já tem que comemorar mesmo Tem, tem que comemorar, né? Graças a Deus Tá certo, é um bolo distribuído para todo mundo que está aqui, com muitos brindes dentro, já vi gente ganhando tapoeira, ganhando camiseta Tem camiseta, tem secador, tem tapoeira, tem bastante brindes Qual que é o seu recado para os clientes? Olha, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos, porque sem os clientes nós não somos nada, Cida E eu agradeço de coração e gostaria que Deus desse bastante saúde a todos nós Tá certo, bastante saúde de indim para poder comprar De indim para poder comprar, com certeza E é isso, vamos acreditar em Mococa, acreditar no supermercado franzone, vamos comemorar Gostou mais do bolo ou da camiseta? Ou dos dois? Dos dois Parabéns Além de bolo, foram distribuídos sorvetes, né? Sorvetes e Guaraná O que você vai fazer que você topou é? Eu vou guardar minhas coisas Ah, que luxo! O que você acha? Nossa, bastante, 44 anos, hein? Bastante tempo, né, Cida De que comemorar, né? É Então, é isso aí, gente Então, alegria Sorvete, bolo, música E é isso aí, vamos celebrar o sucesso e alegria do supermercado franzone Parabéns a todos vocês aqui do supermercado Aos clientes, aos funcionários e tudo mais O bolo tá bom? Tá, uma delícia E o sorvete? Também Melhor ainda, hein? Melhor ainda Uh, que delícia! O que você tá achando dessa comemoração? Ai, deliciosa, né? O que você ganhou aí? Bolsa Ganhou uma bolsa? Ah, ó E é presente que não acaba mais Lembrando que quem comprar no supermercado ou almoçar no restaurante aqui em cima, olha só Ganha um carro igualzinho a esse, só que vermelho Então, não se esqueça, ó Você pode ser dono desse carro vermelho até 31 de janeiro Além do bolo delicioso, estamos distribuindo sorvete aí? Sorvete Você trabalha no supermercado franzone? Trabalho Quantos anos? Oito Oito anos, como que você chama? Paulo Como que é trabalhar aqui com o pessoal, comemorar esse sucesso? Alegria Alegria? Alegria total Tá certo, parabéns, viu? Muito obrigado Quero um sorvete, o que que tem aí? Vamos lá Maracujá Não, é muito calmo, muito calmo E esse aqui? Minissaia Oh, adoro a minissaia Eu só peço a Deus, muita saúde para que a gente possa comemorar o supermercado do franzone vários e vários anos E só a gente, nós não fazemos, nós não fazemos, a gente que eu falo, só os proprietários e os funcionários, a gente não dá conta Então nós precisamos realmente de vocês E que Deus abençoe todos vocês e dê muita saúde para nós Obrigada Dentro do bolo, tem papéis E nesses papéis Estão sempre muito lindos, tá? Uma salva de palmas para o franzone Estão sempre lindos, tá? Eu sou a Iracinha Eu assisto a tenda da Cida É muito importante para nós todos de Mococa Parabéns Uhul Eu sou a Iracinha Eu sou a Iracinha Eu sou a Iracinha Eu sou o Calboi Calboi fora da lei